1ª Leitura A fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, se, com tua boca, confessares Jesus como Senhor, e no teu coração, crê-lhes que Deus, o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, como invocá-lo? Sem antes crer nele. E como crer? Sem antes ter ouvido falar dele. E como ouvir? Sem alguém que pregue. E como pregar? Sem ser enviado para isso. Assim é que está escrito, Quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram a boa nova. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então, eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, Pois a voz deles se espalhou por toda a terra, E as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor Salmo responsorial Seu som soa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, E o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, A noite a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras. Não são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho Imediatamente deixaram as redes e seguiram. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão, André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu filho João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e os seguiram. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.